e essa aqui pessoal é a muda de ravenala ó a muda de ravenala plantada na bandeja tá vendo ó eu plantei diversas mudas essa daqui ó ela tá ruim de tirar então eu tenho que ficar carca com o dedo assim ó tá vendo ó você joga um pouquinho de água tá aí ela vai sair com facilidade tá se você forçar muito ela vai acabar quebrando não tem que pegar pela raiz a venda ó vendo essa aqui é a ravenala tem bastante mudas aqui tá bom então tá aí pra você um forte abraço para que você tenha gostado do vídeo que deus abençoe caso que era de querer a muda só entrar em contato conosco um forte abraço e que deus abençoe você e a sua família